A gente fez uma reunião aqui com 1.300 líderes da prefeitura exatamente para a gente enfrentar o desafio do ano 2015, um ano muito duro para o Brasil mas que o Recife quer vencer, o Recife quer fazer um ano diferente em 2014 o Brasil não teve crescimento, o Recife cresceu quase 3% e esse ano a gente quer repetir, os analistas fazem a perspectiva de um ano muito difícil para o Brasil mas a gente quer fazer um ano diferente, nós já fizemos algumas inaugurações de novos empreendimentos aqui na nossa cidade a prefeitura está fazendo muitos investimentos, acelerou o conjunto de obras que já geram cerca de 2 mil empregos a mais do que a gente gerava no ano passado e a gente quer continuar assim, então a gente fez um alinhamento com toda a equipe aqui são 1.300 líderes da nossa equipe para trabalhar em conjunto com a sociedade em conjunto com o Recife para a gente fazer um belo ano esse ano 2015